Em Ti, Senhor, abrigado, terei força na aprovação Também serei consolado na hora da aflição Vem, vem consolar-me, Pai Celestial Com Teu amor confio em Ti, ó Deus Criador Poderoso e fiel Senhor Ó Deus eterno enviaste, por Cristo verás salvação Minha alma justificaste, me concedeste perdão Vem, vem consolar-me, Pai Celestial Com Teu amor confio em Ti, ó Deus Criador Poderoso e fiel Senhor Por Ti, ó Deus, eu existo Caminho contigo por fé A paz que sinto em Cristo Todo Teu amor fruto é Vem, vem consolar-me, Pai Celestial Com Teu amor confio em Ti, ó Deus Criador Poderoso e fiel Senhor